Eu tenho dois exemplos de atletas que inclusive treinam comigo, que exemplifica muito bem essa elaboração de calendário. Esses dois atletas, eles começaram a treinar comigo no ano passado, então eu já levo aí alguns meses, seis a sete meses de trabalho com eles. E antes deles virem treinar, na verdade, quando eles estavam vindo treinar comigo, eu analisei os resultados anteriores deles. Então eu entrei, os dois jogavam já torneios paulistas e brasileiros, e eu analisei categoria 14 anos e eu analisei os resultados que eles estavam tendo. E eu comecei a ver que eles tinham perdido muitos jogos na primeira rodada, tanto nos torneios paulistas quanto nos torneios brasileiros. E daí eu fui ver e eles estavam jogando, na Federação Paulista a gente tem a categoria 14 anos principal e a categoria 14 anos principiante. Eles ainda eram principiantes, mas estavam jogando a categoria principal, não sei se por orientação dos outros treinadores, dos pais, deles mesmos, mas eles estavam jogando a categoria principal. Só que os resultados mostravam que eles ainda não tinham nível técnico para participar somente dessas competições no 14M, o 14 principal. E sim que ali era um nível muito alto para eles. Então quando eu vi que eles ainda eram principiantes, eles teriam a possibilidade de jogar o 14MP na Federação. Então eu conversei com eles, com os atletas, conversei com os pais, expliquei para eles o porquê. Falei, ó, acho que a gente tem que jogar o 14MP até conseguir subir de categoria. Quando a gente subir de categoria, a gente busca, aí sim a gente vai para o 14 principal, porque daí é por méritos. E para subir você precisa, do principiante, você precisa de pelo menos 7 jogos válidos, completos, para você ter uma média superior a 6.50. Então cada vitória vale 7 pontos, cada derrota vale 5. Então você tem que ter aí 3 vitórias para cada derrota, um pouco acima disso, para você subir de classe, subir de categoria. Então eles começaram a jogar o 14MP e começaram a ganhar partidas. Ganharam uma, ganharam duas, ganharam torneios, jogou mais um torneio e ganhou o torneio. Então o que aconteceu em ambos os casos? Ambos os atletas subiram muito rapidamente de categoria, começaram a ganhar jogos, o nível de confiança subiu. Com isso eles começaram a trabalhar um pouco melhor também no dia a dia, que ajudou também eles seguirem evoluindo. E com um nível de confiança mais alto, quando eles voltaram a disputar alguns torneios do 14M, categoria principal, eles começaram a ter melhores resultados. Então começaram a ganhar partidas, que antes eles não estavam ganhando, e não estavam ganhando de longe. Estavam tomando 6-0, 6-0, 6-0, 6-1 constantemente. Então eles começaram a ganhar mais partidas. No início desse ano, a gente fez, na verdade em dezembro do ano passado, a gente fez uma pré-temporada. A gente até treinou em dois períodos durante a pré-temporada. Daí eles até jogaram os torneios brasileiros, e ambos conseguiram várias vitórias nos torneios brasileiros. Então nenhum dos dois nunca tinha ganho nenhum jogo em torneios brasileiros, mas ambos conseguiram. Então ambos terminaram esses torneios brasileiros. Se eu não me engano, um com 6 vitórias e 4 derrotas, e o outro com 6 vitórias e 5 derrotas. Então os dois conseguiram 6 vitórias. Não é um nível exclusivo, eles não tem que jogar só torneios brasileiros, porque eles não atingiram ali duas vitórias para cada derrota. Mas se eles, durante o ano, eles acabam participando mais de torneios paulistas. Mas se durante o ano, nesses torneios paulistas, eles conseguem mais de duas vitórias para cada derrota, a gente começa a alternar um pouco com torneios brasileiros. E vai tentando encontrar esse equilíbrio, até a gente subir um pouco e aí sim conseguir jogar somente esse nível superior. Então basicamente é isso. A maneira de planificar como fazer um bom calendário de torneios é uma coisa simples, só que tem que ter algumas diretrizes para que a gente consiga se orientar e em qualquer nível fazer um calendário adequado para o nosso desenvolvimento. E não somente através do ego, tentar jogar torneios fortes, só para falar que joga torneios fortes. Aí depois o resultado nunca divulga, só divulga que participa desses torneios mais fortes. E não é por aí, o desenvolvimento não é por aí.